Olá a todas e todos, bem-vindos novamente ao canal Inspire Fundo. E hoje a gente está realmente inspirado, a gente vai falar sobre um grande personagem do futebol brasileiro, que é o Sócrates, ou Doutor Sócrates. Se você gosta desse assunto, se te interessou, aproveita e se inscreva no canal. Quem é que não se lembra do Doutor Sócrates? Se você aí tem menos de 20 anos de idade, se você não viu Sócrates jogar, o YouTube está aí para isso. O Sócrates foi um jogador de um estirpe que eu particularmente admiro muito no futebol, que são os meio-campistas altos e esguios. É uma estirpe que inclui, além do Sócrates, por exemplo, um jogador como Rivaldo e um jogador como Zidane. E o Sócrates era conhecido como o Doutor Sócrates, porque além de jogador de futebol, ele era médico. Sócrates chegou a se formar em medicina e durante os anos 70, teve um momento ali, imaginem, que ele teve que conciliar os treinamentos no futebol e os estudos de medicina, que não é um curso dos menos exigentes. Mas o Sócrates também é muito conhecido pelo protagonismo que ele exerceu num movimento muito singular e marcante da história do futebol brasileiro, que foi a democracia corintiana. Foi um movimento de jogadores de futebol que resolveram mudar a relação hierárquica, impositiva, tradicional, entre dirigentes e jogadores de futebol. Os jogadores do Corinthians se rebelaram contra essa hierarquia tradicional e instauraram o que ficou conhecido como democracia corintiana, que era um processo decisório verdadeiramente democrático sobre tudo aquilo que regia a vida dos atletas. Então agora a gente vai falar um pouquinho, primeiro, sobre a questão da decisão, o que é um processo decisório, o que está em jogo num processo decisório. Depois, sobre, não exatamente a democracia corintiana, mas uma frase do Sócrates sobre o que foi a experiência da democracia corintiana. Então é isso. Se você se interessou pelo papo, aproveite e se inscreva no canal. Grandes decisões são aquelas que vão ter um impacto significativo na nossa vida e, por isso, elas geram processos que são processos angustiantes. A angústia decorre de duas coisas. Decorre, em primeiro lugar, do fato de que há uma boa margem especulativa em qualquer decisão. A gente não sabe se vai dar certo. Mas a angústia também decorre de uma certa confusão dos aspectos envolvidos nesse processo. Em geral, o afeto da angústia é uma espécie de afeto bololô. É como se a gente sentisse fisicamente um enovelamento interno. Mas ajuda muito, ameniza muito o sentimento de angústia separar os fios desse novelo. Mudar de emprego, por exemplo. É interessante separar os aspectos envolvidos e analisar cada um deles individualmente. Então, analisar, por exemplo, o aspecto financeiro, analisar o aspecto da autorealização pessoal, ou seja, se esse novo trabalho vai ser mais desafiador, mais interessante do que o trabalho anterior, e também atribuir os respectivos pesos a cada um desses fatores. O que é mais importante, o que é menos importante, etc. Feito tudo isso, você terá realizado o que você pode em termos de conhecimento da equação que você tem para poder chegar a um resultado, ou seja, uma decisão. No entanto, existe uma outra dimensão, que é uma dimensão que aparece com muita força, é uma dimensão inescapável em se tratando de processos decisórios que dizem respeito à vida psíquica, íntima, afetiva. Um filho, por exemplo, que se sente sufocado pelos pais por uma relação de dependência que o enfraquece, ou um amigo que está diante da iminência de romper uma longa amizade por conta de alguma conduta inaceitável do seu amigo, eu vou separar essa dimensão, essa dinâmica, em três etapas. A primeira etapa eu chamaria de uma etapa negativa. Quando a gente está em situações que são situações, digamos assim, de emparedamento estrutural, preso num conjunto de relações, seja num casamento, seja numa relação de amizade, que você sente que você está enredado ali por um conjunto de forças que estão te enfraquecendo, estão te paralisando, o primeiro passo necessário é você reconhecer o problema. A segunda etapa é uma etapa dupla. Na verdade, o que ela exige é um movimento duplo e simultâneo de recusa, de destruição e de construção. Em primeiro lugar, de recusa das relações dos agentes externos que te enfraquecem. Cada um de nós sabe perfeitamente, em cada momento da vida, o que nos enfraquece. Isso está dentro de uma lógica que é uma lógica típica de cada sujeito, que é a lógica do sintoma. O sintoma é, digamos assim, uma solução de compromisso que se forma no sujeito inconscientemente, como uma maneira de evitar o enfrentamento com algum problema que é muito grave e que exigiria do sujeito uma força enorme para poder romper com esse problema. Então, o que o sintoma propõe? Propõe que você consiga conviver com aquele problema, meio que contornando. Tem um certo momento em que, se você quiser romper com essa lógica, você vai ter que dizer não a essa mistura de conforto e aprisionamento que caracteriza a lógica do sintoma. É preciso, ao mesmo tempo, recusar as relações que te enfraquecem e construir as condições que vão permitir que você passe para um outro lugar. Se você não faz essa construção das suas condições objetivas e materiais, você corre o risco de tomar uma espécie de decisão em falso. Você toma uma decisão, mas como você não preparou as condições objetivas e materiais, você não consegue sustentar a sua decisão e acaba tendo que voltar ao ponto de origem. O exemplo que eu dei do filho, um filho que se sente emparedado por uma relação de dependência emocional, psicológica, financeira com os pais, não adianta apenas ter a capacidade de recusar a situação de dependência emocional se não conseguir criar as condições objetivas e materiais de preparação para a afirmação da sua autonomia. Em seguida, vem a terceira etapa, que é a etapa propriamente do ato da decisão. Esse ato de comunicação, de realização de uma decisão, ele é, portanto, só a etapa final de um processo complexo de preparação das condições necessárias para a decisão. É tudo isso, o processo de preparação e a enunciação da decisão, que configura o que a psicanálise chama de ato. É a consagração desse processo de ruptura que, devidamente preparado, vai ser capaz de se autossustentar e lançar o sujeito num novo momento, numa nova lógica. Se a preparação não é devidamente feita, o que se dá é o que a psicanálise chama de uma mera passagem ao ato. Uma espécie de encenação, uma manifestação física agressiva que vem, que é, na verdade, apenas uma forma de repetição do problema. Um outro tema interessante para pensar a partir do doutor Sócrates é a questão da escuta. O Sócrates, como eu disse no começo, é profundamente associado ao movimento da democracia corintiana. Sobre esse movimento, ele veio a dizer mais tarde, foi um momento em que os subordinados eram escutados. Esse tema é importante mesmo para a nossa vida contemporânea. As pessoas estão com uma baixa capacidade e interesse por escutar os outros. Eu vou apresentar aqui para vocês uma espécie de modelo ou uma tipologia baseada em quatro variações sobre a relação entre fala e escuta. A primeira variação é a mais óbvia. Pode-se falar sem escutar. Isso acontece frequentemente na vida de todos nós. As pessoas falam sem escutar provavelmente por três razões principais. Por ansiedade, por narcisismo ou por autoritarismo. Por ansiedade é quando a pessoa está tão movida por um desejo de botar para fora qualquer coisa, por mera compulsão ou ocupação, que ela trata o seu interlocutor como mero depositário da sua ansiedade. Ela sai despejando no outro um monte de coisas e não está minimamente interessada no que o outro tem a escutar e a dizer de volta. O outro modo de falar sem escutar é o modo narcísico. Tem pessoas que são tão profundamente narcisistas que consideram que um interlocutor é somente aquela pessoa que vai desempenhar o papel de reconhecer o que eu falo, de admirar o que eu falo. E, finalmente, um outro modo de falar sem escutar, esse é um modo mais político, que envolve uma dimensão de poder, é o modo autoritário. Nele, a pessoa que fala considera que existe uma assimetria, um desequilíbrio de poder fundamental entre ela e o seu interlocutor. E esse desequilíbrio é tal que nessa relação só uma pessoa tem a capacidade de falar e a outra só cabe ouvir. Então, esses são, digamos assim, três modos bastante verificáveis na experiência cotidiana de falar sem escutar. A segunda variação seria escutar sem escutar. Parece um paradoxo, mas, se a gente for parar para pensar um pouquinho, é também alguma coisa verificável na experiência cotidiana. No marido ou na esposa, extremamente entediados um com o outro, que fingem, fazem um semblant de escuta, mas que, na verdade, não estão minimamente interessados no que o outro está falando, o marido está pensando no jogo de futebol de quarta-feira, a mulher está pensando no almoço ou na festa com as amigas, você fica ali com aquela cara de paisagem e as palavras estão entrando por um ouvido e saindo por um outro. A terceira variação, e é aqui que a coisa começa a ficar mais interessante, pode-se falar escutando. Falar pode ser um ato que encerra uma dimensão de escuta. quando eu estou sentado com a pessoa que eu amo, com quem eu tenho uma relação, por exemplo, e ela acabou de me confidenciar um problema, uma dificuldade íntima, e eu ouvi aquilo cuidadosamente e depois começo a falar, ela irá reconhecer na minha fala tudo aquilo que ela disse, devidamente elaborado, devidamente cuidado, e trazido de volta a ela. Então, a fala, mesmo às vezes uma fala prolífica, extensa, não significa necessariamente uma fala desprovida de escuta. Ao contrário, se for uma fala que em primeiro lugar escutou profundamente o outro, ela vai trazer em si, nas suas palavras, a dimensão da escuta embutida nela. Finalmente, a quarta variação é pode-se escutar falando. Então, assim como se pode falar escutando, ou seja, assim como a fala não é necessariamente impositiva, também a escuta não é necessariamente passiva. Ao contrário, quando a escuta é passiva, ela é falsa. A escuta é um ato. A verdadeira escuta é uma escuta ativa. A gente é capaz de perceber plenamente a diferença entre uma escuta morta e uma escuta viva. Eu, por exemplo, como professor, muitas vezes em sala de aula, eu tenho a experiência dos alunos efetivamente me escutando, a temperatura da sala é diferente, a energia da sala é diferente, ou quando os alunos estão fazendo semblante de escuta. De novo, eles não precisam estar falando para estarem me ignorando. Eles podem simplesmente estarem dispersos fazendo para mim uma cara de quem está escutando, mas não está ouvindo nada. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse papo, se vocês escutaram essas palavras, aproveitem e se inscrevam no canal, deem o seu like, deem o seu comentário, e a gente se encontra na próxima conversa. Tchau. Tchau.